Então Jesus se aproximou e falou Toda autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo